Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. Michael foi um vencedor dentro do Flamengo. Chegou em 2020 após brilhar no Goiás, demorou a se adaptar e muitos torcedores queriam sua saída. Contudo, ele deu a volta por cima, jogou muita bola com Renato Gaúcho em 2021 e foi vendido ao Aulau. Por mais que esteja muito bem por lá, Misha parece que não se adaptou ao futebol local e deseja retornar ao Brasil. O jornalista Ale Oliveira estava na casa de Michael, entrevistou o atacante, que deu uma revelação bombástica de realmente ter a intenção de voltar ao futebol brasileiro. O comunicador indicou que tem dois clubes no páreo pelo velocista, que não negou e deu a entender realmente existir algo de concreto. Misha revela a promessa que tem com Marcos Braz, que o dia que falasse de voltar ao Brasil, ele sempre vai ter a preferência. Pelo carinho, pela atenção, pelo respeito pelo que ele tem por mim, mas se não der certo. Não depende só dele, voltar ao Flamengo. Se tiver, dois, três clubes interessados, por exemplo, ele será o primeiro, se não, indicando que vai para outro time, acrescentou. Vale lembrar que o Flamengo está contratando Luiz Henrique além de Cebolinha. Portanto, não teria espaço hoje para a chegada de mais um atleta da posição. Porém, como o Misha tem um carinho enorme no clube, isso pode acabar mudando. Então nação, esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.